Pessoal, graça e paz. Essa é uma pergunta meio complexa para responder. Por quê? Porque muitas pessoas não querem generalizar. Acabam levando para o lado pessoal, outras não conseguem vencer o orgulho próprio e outras de fato não entendem. Faz parte. Mas veja bem, se a sua teologia não é imparcial, ela é o quê? Ela é teologia? Pode ser chamada de teologia? Porque se você olha para um texto e você não consegue interpretar esse texto sem colocar o seu dedo, sem colocar a sua ótica, sem colocar a sua vontade, sem colocar aquilo que você almeja, então você está interpretando para quê e para quem? Você está interpretando o texto Abel Prazer? Isso vai te adiantar, vai te edificar em quê? Em termos espirituais, práticos, não apenas teóricos, ilusórios. Então, a teologia tem que ser imparcial, sim. Existe teologia imparcial, sim. E existem pessoas honestas, ok? Pessoas que têm coragem de dizer que a teologia que elas ensinam não é uma teologia imparcial. É uma teologia voltada à ótica daquilo que elas aprenderam, daquilo que elas gostam, da denominação delas, etc. Mas nós não podemos confundir. O fato de existirem pessoas honestas, que assumem que sua teologia não é imparcial, o fato de existirem teologias, no plural, teologias que não são imparciais, não quer dizer que seja impossível existir uma teologia imparcial, ok? E isso tem que ser levado em conta principalmente por nós, que somos ensinadores, nós que estamos falando e lidando com o público. Não é o que a Bíblia diz, lá em Tiago, no capítulo 3, sobre os ensinadores, o juízo será mais criterioso. Então, meu amigo, se a sua teologia não é imparcial, se você não consegue ler o texto e explicar simplesmente aquilo que o texto está dizendo, então, na minha opinião particular, com todo respeito, e conselho ninguém é obrigado a acatar. Mas pode ser que ainda não seja a sua hora de ensinar, de lidar com o público. Não quer dizer que essa hora ainda não vá chegar, mas pode ser que ainda não é. dentro do que eu posso observar, essa torre de Babel ideológica, barra, entre aspas, teológica, e etc., foi construída em cima desse pressuposto de que não é possível uma teologia imparcial. Então, existe a teologia do José, a do Joaquim, a do Manuel, e por aí vai. Certo? Repito, o texto existe, ok? Existem regras de interpretação, existem critérios de estudos, o texto está aí. Se ele existe, e se existem regras, é porque existe uma interpretação. E você tem que extrair essa interpretação. Você tem que extrair essa interpretação de forma pura. Principalmente você que é ensinador. Porque a partir do momento que você extrai essa interpretação, você começa a distribuir, a passar isso para os seus seguidores, para os seus amigos, para os seus familiares, para os seus alunos, etc. E isso vai fazer com que o seu julgamento seja um julgamento mais... Entende? Então é preciso ser imparcial, sim. E é possível ser isso também. É possível, sim. Às vezes a pessoa não quer largar aquilo que ela já aprendeu, porque ela já defendeu isso por muitos anos, ela já vendeu essa ideia por muitos anos, ela já ensinou isso para muita gente, ou talvez ela pode perder um cargo, ela pode perder um salário, ela pode perder uma amizade, ou sei lá. Então a pessoa não quer perder nada disso, então ela parte para esse lado. De dizer, não, é impossível. Não tem como existir uma teologia imparcial. Então essa pessoa passa a defender esse pressuposto, e cada vez mais, quanto mais esse pressuposto é defendido, mais a torre de Babel aumenta. Mas nós temos a soteriologia X, a soteriologia Y, a soteriologia A, B, R, L e tal. E a tendência não é melhorar. Então nós temos que prezar pela teologia imparcial, sim. É fácil? Não. Não é. Você tem que abrir mão do orgulho, às vezes você perde algumas coisas, não só no âmbito do orgulho, mas também no âmbito físico, no âmbito, sei lá, patrimonial, ou algo nesse sentido. A gente perde. Certo? Mas que é possível, é. Não é fácil. Não vou dizer que é fácil porque eu estaria mentindo. Tal como eu estaria mentindo se eu dissesse que é impossível. Ok? Não estou aqui para ser o aferidor, longe de mim. Certo? Mas se, por exemplo, a sua teologia não é imparcial, se você não conhece uma teologia assim, se você não convive em um meio onde a teologia é imparcial, ok, te respeito, mas esse é um problema seu. Essa é uma situação sua. Você não pode pegar isso e generalizar. Dizer que não existe, dizer que é impossível, certo? Porque cada vez mais, pode notar, as pessoas, lógico, isso começou agora, mas proporcionalmente falando, eu tenho visto aí os números aumentando cada vez mais. Ou seja, cada vez mais pessoas estão buscando essa teologia. Uma teologia imparcial. E desde já, você que vai buscar essa teologia, em primeiro lugar, meus parabéns. E em segundo lugar, você vai enfrentar dificuldades. Você vai ter que lidar com essa questão do orgulho. Você vai ter que lidar com, às vezes, algumas percas. Porém, o resultado é satisfatório. É satisfatório. Certo? Então, reflita acerca do que foi dito. Repito, o texto existe. Ok? Tem como você examinar e extrair do texto aquilo que o texto está dizendo. Ponto. Sem levar em conta a sua denominação, seu pai, sua mãe, sei lá, seu cônjuge. Enfim, tem como. Faça isso. Se está ao seu alcance, se você tem condições, faça isso. É um conselho. Repito, conselho, ninguém é obrigado a acatar. Mas dizer que não tem como interpretar um texto de forma imparcial, aí não. se você não consegue, ok, respeito. Se você não quer, ok, também, respeito. Mas dizer que é impossível e que não tem jeito e que não existe, aí não. Aí não. Certo? Isso é o que eu tenho a dizer. Espero que ninguém me leve para o lado pessoal. Quem me conhece sabe. Eu gosto de detalhar as coisas dentro do campo argumentativo, dentro, né? Mas é complicado. Às vezes a gente vê, a gente ouve algumas coisas e aproveitando aí a minha liberdade de expressão, tal como você também é livre para discordar, para concordar também, se você quiser, é a minha opinião, é o que eu tenho a dizer sobre esse assunto embaraçoso. Tá bom? eu sei que é um assunto embaraçoso, até mesmo porque às vezes a gente tem uma interpretação, certo? Aí você estuda, 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 passam-se anos e você continua estudando, estudando, a sua interpretação pode mudar. E em nome da imparcialidade você tem que virar público, porque você, eu estou falando para pessoas agora na questão de ensinadores e tal, porque você já ensinou para outras pessoas e tal, você tem que virar público e dizer, olha, foi reescrito, foi revisado, é assim, eu sei que existem contratempos em todas as áreas, todas as áreas, e na área teológica não é diferente, todavia, todavia, prefira, fique com a imparcialidade, tá bom? Eu sei que muita gente não gosta desse termo, eu sei, respeito, gosto, dessas pessoas só não concordam, certo? E para encerrar, faça parte, agora eu vou falar assim do curso, quem não gosta dos anúncios que eu faço, pode parar o vídeo por aí ou pode sair do canal, enfim, eu respeito a liberdade de cada um, quem me conhece sabe, faça parte do curso de teologia biblista que eu estou ministrando, é um curso 100% online, à distância, você pode fazer ele inteiro pelo celular, não precisa ter computador, a nova turma vai começar no dia 21, aliás, perdão, no dia 6 de abril desse ano de 2021 e é uma teologia imparcial, ok? Muito obrigado que Deus continue te abençoando e abençoando toda a sua família, até a próxima!